E a gente está chegando agora em Darling Harbour Oi, tudo bom? Vamos passear. Saímos de casa hoje para ir visitar o museu. A gente vai lá, mas antes disso a gente está passando aqui que diz que é um ponto turístico da Austrália muito bonito. E olha gente, o enfeite de Natal no lago. Um monte de Papai Noel. Muito bonito, olha. Ho, 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 ho. Então vamos passear. Vamos passear. Até daqui a pouco. Deixa eu te perguntar, tem o tipo de uma arquibancada aqui. É feito algumas festas aqui, alguma coisa? As pessoas vêm aqui para passear, para descansar, para comer. Que legal, olha. É tipo de arquibancada, tá vendo? Ai, que delícia. Adorei. Gente, mas está um calor. Está um sol. Mas ó, ou você reclama que está muito frio, ou está muito calor. Não, não tenho reclamado mais do frio. Não tem feito frio. Mas está muito gostoso, gente. Gente, que vista linda. Lugar gostoso de se ficar, olha. E essa não é a melhor vista não. Não. Oi. E a gente está passeando em Darlene Harbor mais uma vez. Já vim aqui um milhão de vezes, mas dessa vez estou vindo visitar com a minha mama. E como a gente está na época do Natal, já tem Papai Noel ali. Tem muito. Esperado para tudo quanto é lado. Obrigada. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Se você não conhece o canal da Gisele e da O Pai, o link está aqui. Não conseguiu. A mágica está aqui embaixo na barra de descrição. E como a Gisele morou aqui em Sidney, ela me falou bastante disso aqui. Que a gente já está cansado de saber. Que é uma fontezinha. Mas que as crianças aproveitam muito. Então Gisele, para você. É uma escada. É uma escada que tem água. Ai Gisele, achei linda a escada. Só tem um lugar que não tem água lá. Que não sai água. Que você pode passear por ali. É. Aí eu vou andar. Ela vai maluca. Já começou. Quando eu falo que minha mãe é louca, também as pessoas não acreditam. Ela vai andar nisso aqui. Só minha mãe mesmo para pagar o mico desse, agora ela saiu. Gostou? Adorei. Gente, que gostoso. Você se sentiu criança hoje? Ai, tô. É, a gente envelhece e fica criança de novo, né? O Emerson estava falando que eu me realizei. Virei criança de novo. Mas olha quanto adulto fica brincando na água. É a sensação gostosa de saber que está pisando no mar. É uma fonte, né? Uma fonte muito interessante. Bonita mesmo, viu? A moça está até de tênis, olha. Olha gente, táxi marítimo, olha que legal. Mas eles usam isso para quê? Para ir de lado para o outro. Para ir de lado para o outro. Para ir mais para frente. É um táxi, de verdade. É um táxi. Mas eu acho que eles usam mais como turista, né? Não, é táxi mesmo. Táxi. Nossa, que legal. É mais rápido do que pegar um ferry. Gostou de Darlene Harbor? Gostei. O bonito é que você vê o mar, né? Esperando do lado da cidade, do centro, de tudo. Bom, a gente já falou muito, está uma ventania. E agora a gente vai então visitar esse museu de cera. Vamos ver se é bom. Vamos ver se eu encontro algum ídolo lá que eu possa tirar foto do lado. Olha gente, aqui é um barco, um barco, um dos primeiros barcos, não sei da história. Os mais antigos aqui da Austrália. É, um barco mais antigo. E o que que eles fizeram? É um restaurante. É um bar, restaurante, olha aí ó. E essa área você começa a ver um pouco mais de navios, embarcações, tudo da marinha. E desse ponto a gente está indo então agora visitar o museu do Sol, do Sol, eu não sei como se fala isso. E a gente vai mostrar tudo para você, espero que você curta porque eu também nunca a vi. Nem ela. É, nem eu. Para variar, errado, é para o lado de lá e a gente andou tudo isso aqui para nada. Então vamos ter que voltar. Valeu, Emerson. Valeu? Valeu porque a gente conheceu, eu pelo menos não conhecia. Gente, que bonito. Pode visitar, do lado de lá é da marinha. É, pode visitar, mas um dia a gente vem lá dentro. Pode visitar, um dia a gente vem. Lá atrás tem o outro da marinha. Ó, ali tem a torre. Farol. E você viu que eles colocaram, é farol em português, um Papai Noel. Bonitinho. Mas é um lugar bem bonito mesmo, né? É. Valeu, a gente errou o caminho, mas valeu. Agora a gente vai... Vamos voltar. Vamos chegar, vamos voltar. A gente estava do lado, aí eu falei, não, é do lado oposto. Aí vemos tudo isso aqui. Não, mas valeu. Pelo menos eu conheci o lugar, conheci, achei muito bonito. E agora a gente vai voltar pelo mesmo caminho e vai ver coisa bonita. A gente não vai ver coisa feia. Então eu acho que vale a pena assim. Tem que ver a vida pelo lado positivo, né? Bom, pra ir pro lado de lá, ali atrás, que é onde fica o museu, a gente pode dar a volta inteira nisso aqui. É uma volta enorme ou subir pela pontinha. Então eu estou decidindo pegar a pontinha, andar por ela, tá vendo? Andar por toda essa pontinha, até ela ao final e aí a gente chega no museu Madame Tussauds. É, mas não esquece de falar que toda essa região aqui que a gente tá vendo, é tudo o Museu da Marinha, viu? Tudo, tudo, tudo. Olha a âncora, gente, a âncora verdadeira. Isso daqui segura um navio? A coisa da estátua da liberdade? É, até lembra, sabia? Olhando assim de relance dá uma impressão. O que estamos fazendo? Agora nós vamos pegar o comecinho da ponte pra ir... Do lado oposto, né? Do lado oposto e do outro lado pra ir pro museu. Ó, do lado de cá tem o Museu Marítimo. Eu acho que pra ver tudo que tem aí dentro, acho que precisa um dia inteiro. A gente volta. Ai, tem tanta coisa que o Emerson fala que a gente vai voltar, mas não sei se um mês vai dar tempo. Música Então nós estamos agora em Madame Tusson. O pessoal é bem simpático, né, na entrada, não é? É, muito simpático. O som aqui é muito alto, então eu espero que você consiga me ouvir. Esse aqui é o Capitão Cruz. Foi ele quem descobriu a Austrália. É, Austrália e Nova Zelândia, né? Olha o cara. Cara, eu sou teu fã, viu? Olha cara, o jeito. Você não diz que isso é de cera. De jeito nenhum. Dá uma impressão que você vai chegar perto, ó. É perfeito. Nossa, que homem bonito. Foi um aviador, o nome dele é Sir Charles King Sporesmith. Foi ele que fez a primeira travessia entre a Austrália e a América. Gente, mas é... E tem também essa freira... Gente, não conheço ninguém, tá? Mary Mac Killough. Ela que fundou as Irmãs de St. Joseph. Que mulher linda! Não vejo nele. Ai, meu coração. Não vejo nele. Não vejo nele. Não vejo nele. Não vejo nele. E agora minha mãe tá louca pra ver o Obama. Olha ele lá. O que que era? Qual que é a impressão disso aqui dos bonecos? Pra mim, eu tô no meio de pessoas vivas, porque a perfeição é tão grande que você tá olhando assim, você olha, você tem uma impressão que os olhos deles estão mexendo. Impressionante. Olha eu lá no fundo, ó. E esse aqui, ó. Ela é uma anãzinha. Se isso é o tamanho verdadeiro, essa mulher é uma anãzinha. Olha quem tá aqui! Vou mostrar pra você como é que é o processo de fazer esses bonecos de ceira, tá bom? Aqui é um corpo. Aí eles medem partes do corpo, como cabeça. Claro que tem um vídeo explicando todo o processo. E olha... Até a fase final. E aqui como é que eles terminam? Quais tons de cabelo... Colocando o cabelo... Pintando... O zóio... Finalmente pronta! E aí a vestimenta. Incrível! Quem é? Não sei. Também não tenho a menor ideia. Bom, basicamente, aqui tem muita coisa da história da Austrália. Então mesmo eu vivendo aqui por um bom tempo, eu não conheço muita coisa. Então na maioria das vezes eu fico com cara de ué, viu? Inteligência pura. Duas pessoas super inteligentes juntas. Inteligência pura. A super inteligente e o super inteligente. Olha a cara deles de que tá super entretido com a minha mãe. Muita coisa, mas muita coisa da Austrália. Tudo bem que a gente tá na Austrália, mas a grande maioria das pessoas que vem pra cá são turistas. Então o que as pessoas querem ver, basicamente, são artistas de Hollywood e essas coisas. Muito legal, não todos merecendo. Muito pelo contrário, porque eu achei maravilhoso. Mas podia ser um pouquinho mais dosado. Tem muita, mas muita coisa da Austrália. E aí eu acho que eles pecam. Minha mãe então agora vai dar uma entrevista para Oprah. Oi Oprah, tudo bem? Tudo bem? O que você vai falar com ela? Não tenho a mínima ideia. Mas você gosta dela? Tem. Ah, eu gosto. Quando ela tinha o programa dela na GMT, eu não podia... Sempre gostei. Minha cantona, né? Ela é. Gente, que mulher enorme! Boa noite! Virou criança Gente, é de cera Mas é lindo, é muito lindo Olha que cor de olho Olha a beleza dessa mulher Não dá né Fiquei triste Pensei que eu ia ver o Elvis Não tem né Não tem o Elvis, sacanagem Muito legal, maravilhoso Sensacional Mas podia ter mais coisas Eu acho que o museu daqui de Sidney Fica devendo um pouquinho Do resto do mundo Mas é maravilhoso, vale a pena Se você tiver em Sidney Que é esse fim de mundo Mas eu ainda acho Que de outros países é um pouquinho melhor Mas Abafa Bom, saímos então do museu Considerações finais Olha, gostei Gostei Perguntando Poxa, mas que estranho né Muito legal, mas pequenininho Eu fiquei com gosto Quero mais Londres é totalmente diferente Aí eles me falaram Na verdade eles estão aqui há um ano e meio Então ainda está crescendo Mas que a tendência é crescer cada vez mais Eu falei É, é uma pena Porque se você conhece o museu de outro lugar Você acaba ficando um pouco decepcionado Então assim Não estou falando que não vale a pena Eu acho que vale a pena sim É um dinheiro muito bem gasto Porque você se diverte E assim A forma como os bonecos Se apresentam na sua frente É uma coisa que parece Que ele vai sair andando Falando com você É muito perfeito Mesmo Se você está andando E por exemplo Você vira E dá de encontro Com um dos bonecos de cera Você imagina Que é um boneco de cera Você pensa que é uma pessoa E dá aquela sensação Sabe de Eu tive muito isso Às vezes eu olhava E falava Nossa Aí falava Não É um boneco de cera Então valeu por isso Mas Precisa melhorar um tiquito Um tiquito de nada Eu achei que foi Pra mim Que nunca tinha ido Num museu de cera Então Eu achei Muito legal Muito bonito E gostei Que é um tiquito de nada Que é um tiquito de nada Que é um tiquito de nada